E aí seus alienígenas, beleza? Will, você aqui se bem-visa a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom, rapaziada, no vídeo de hoje, manos, é o seguinte, rapaziada Hoje, como vocês devem ter visto no título desse vídeo, o que vai acontecer no vídeo, tá? Hoje eu vim aqui com a intenção de, rapaziada, de pegar, tentar capturar a criatura e amarrar ela, entendeu? Vou tentar amarrar ela, armar uma armadilha pra ela Mano, eu trouxe aqui uma corda, essa corda aqui pra quem não viu o vídeo anterior, clica do lado direito aí, vai lá ver Essa corda aqui, rapaziada, a gente trouxe, tá? Passamos água benta, né? E fizemos uma selação ali no portal da criatura Todo um ritual que o Matheus fez também pra invocar, ativar o portal Só que eu tenho que estar com o Matheus junto, então não adianta nada eu estar sozinho Porque ele que ativou e ele consegue reativar de novo o portal, entendeu, rapaziada? Então somente ele que consegue ativar o portal aí E eu vou estar com essa corda aqui, ó, bem grande, tá? Vou tentar amarrar ela aí, de alguma forma aí, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou obter sucesso Tomara a Deus que eu consiga, né, rapaziada? Peço a todos a força aí de vocês Deixa o like aí, se inscreve se você estiver vendo essa estreia Não esqueça de compartilhar com seus amigos, me seguir no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo E quem quiser se tornar membro, 1,99, tá? Aproveita, porque depois vai subir os preços e os valores, tranquilo? Então, é nóis, vamos pro vídeo, tamo junto e bora pra mais uma lenda Rapaziada, então vamos nessa, meu, ó, a corda já tá aqui na minha mão, como vocês podem ver Ela tá bem embolada, só que chegando ali dentro eu vou desembolar ela, tá? Então, rapaziada, ó, o Matheus, ele tá doente Ele sofreu uma grave, uma grave gripe, né? Que aconteceu devido a ele vir aqui na lenda da criatura, tá ligado? Então, eu acho que ele pode ter até mutação genética, rapaziada Então, por isso que ele não tá participando esses dias, tá ligado? Hoje eu vou pegar essa criatura de jeito, eu vou pegar ela, vou amarrar Já vim com a intenção, né, de fazer isso, né, rapaziada? Então, eu vou pôr em prática aí, porque não adianta nada vir aqui, ficar falando E não conseguir pôr em prática, só sair correndo e tal O pessoal aí tá dando o máximo de força aí pra gente, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima Da última vez, pra quem não viu o vídeo anterior, rapaziada Encontrei o Rafael aqui, meu amigo, ele tava caído ali no chão A gente tentou fazer uma armadilha pra criatura se fingir de desmaiada Olha o tamanho do lacoste Olha a lagartixinha Olha, que fofinha Só que isso aqui pode ser uma distração lascada, né? Então, pessoal, desde já, já peço pra vocês deixarem teu like aí Se inscreverem Eu tô pensando em até entrar de um jeito diferente ali por cima do muro aqui, ó O que vocês acham? Só que eu acho que é muito esforço, né, à toa Tipo assim, eu vou gastar muita energia pra pular esse muro aqui E no final, na hora de eu pegar a criatura, na hora que ela aparecer Eu não consegui Então, eu acho que o melhor é eu poupar energia Pra conseguir atacar ela Quem que tá aí? Rapaziada, eu tô ouvindo barulho aqui embaixo, no rio Rapaziada, eu tô ouvindo esse barulho de avião Toda vez que eu tô gravando, passa um avião aqui no redor Então, é incrível, pessoal É incrível mesmo Porque não tem uma vez que eu não passe, ó Olha isso, pra vocês verem Cara, que sinistro, mano, olha De noite é duas vezes mais cabuloso aqui do que de dia Pra quem não viu os vídeos anteriores aí também, pessoal Eu acabei decolando de drone aqui de dia Pra dar uma averiguada Se vocês quiserem, eu posso estar averiguando de noite também Tá? Então, peço pra vocês comentarem bastante aí Eita Tô ouvindo barulho aqui, véi Será que é ela já? Não é possível, mano Deixa eu desembolar essa corda aqui já, rapaziada O certo era tipo eu fazer um laço, né? Pra laçar ela Já tá meio que feito aqui o laço Eu vou apenas segurar aqui A hora que ela aparecer, eu vou embolar a corda tudo nela Só que preciso de uma brecha antes de mais nada Eu preciso tentar desmaiar ela Pra que eu consiga Tá um clima tenso aqui, viu? Vou falar pra... Ai, meu Deus do céu Ela já tá ali, caraca Eu tô falando pra vocês que ela já me ouve, velho Ela me conhece Ela conhece minha voz, rapaziada Quer ver? Ai, misericórdia Ela tava lá, ó Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou dar a volta Lá pela entrada, rapaziada Porque... Senão não vai ter jeito, cara Ela já apareceu mal Mal comecei a gravar aqui E ela fez a questão de aparecer rápido e nítido Em vídeo aqui pra mim Vou tomar bastante cuidado Que da última vez eu bati num galho desse Caramba Olha, eu começar a andar, rapaziada Começa a fazer barulho Ai, caramba Tô sentindo uma pressão na cabeça, sabe? Uma dor de cabeça Eu não sei o que que é, rapaziada Mas hoje a missão é Amarrar ela E tentar levar pro Renato Viva! Viva, tá? Não é morto É viva Nem que eu tenha que pendurar ela na moto E puxar E ir puxando daqui até lá na cidade Ela pendurada na moto, sabe? Ó A lenda tá aí, pessoal Olha, ela tá ali ainda Olha ela lá Vocês tão vendo? Ela já sabe o que que eu vou fazer, rapaziada Ela já tá muito esperta, meu Isso daí é muito É um bicho muito esperto Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar a volta toda na lenda de volta Porque senão vai ficar nesse vai e vem Ó Ela tá bem ali, ó Eu vou ter que dar a volta, rapaziada Senão eu não vou conseguir Meu Deus do céu Será que não aparece nenhum dos meus amigos aqui na lenda pra me ajudar? Logo hoje que eu precisava De ajuda pra amarrar ela Só que eu tô vendo que eu vou ter que fazer esse trabalho sozinho, pessoal Porque Eu não sei como que eu vou fazer ainda Só que eu Pelo que eu estudei, andei estudando Eu vou ter que falar umas coisas assim Da Bíblia, assim Pra que ela caia E E que isso seja muito forte De forma que ela desmaie, né No chão Pra mim poder amarrar ela E conseguir levar ela com sucesso até o Renato Viva ou morta, né Só que Eu vou entregar ela viva A corda já tá aqui, ó Tá até me embolando aqui no meu pé Vou largar meio que Pronto, pessoal Porque na hora que ela desmaiar E eu começar a falar essas palavras aqui Da Bíblia Olha, olha, olha Negocinho se mexendo sozinho, velho Isso é louco Tô sentindo presença aqui atrás, meu Deus do céu Ó Quem que tá aí Mano, eu vou tentar Eu vou tentar dar a volta aqui, rapaziada Escuta Vocês ouviram? Parece um sapo Só que eu preciso de uma brecha Ela vai ter que cair pra mim Caraca, velho Meu Deus do céu Ela apareceu aqui, velho Ela já tá tentando me atacar logo de começo, pessoal Caraca, meu Ela tá ali, velho Ela tá me cercando, meu Criatura, eu tô com a força divina de Deus Nada me pegará Ai, pessoal Caraca Ai, caramba Vou ter que sair daqui, meu Ai, Cacilda Misericórdia, velho Ela tá duas vezes mais poderosa Ela não tá dando nem tempo, nem chance De mim De mim conversar com ela Olha ela ali, ó Criatura, eu sei que você Que você escutou meus planos Agora Eu tô com a força divina de Deus Nada vai me abalar Rapaziada, eu tô com uma manta Protetora aqui dentro do meu bolso E nada me afetará Então através dessa Dessa benção que eu tive Do Senhor Jesus Rapaziada Meu Deus do céu Tá até muito tenso aqui de falar isso, cara Porque é uma coisa muito religiosa em questão aí A isso, entende? E todos vocês estão me dando forças Rapaziada Pra mim conseguir Capturar ela E levar pro Renato Da última vez O Renato Garcia Tava na lenda Ele deu dois tiros Efetou dois tiros, né? E acertou a criatura Então provavelmente Ela tá ferida E Vai ser essa brecha Que eu vou conseguir Acertar ela Rapaziada Vai embora agora Criatura Eu estou com a força divina de Deus Nada me afetará Você não conseguirá me atingir Rapaziada Ela tá vindo atrás, ó Para agora Você não conseguiria chegar mais perto de mim Através dessa Bíblia Meu Deus do céu, rapaziada Tá muito tenso aqui, véi Vocês viram que ela voltou pra lá, ó Voltou Não veio pra cima E eu consegui falar Através dessas palavras Agora eu preciso ver Se ela caiu ou não no chão Porque eu vou Tá tentando amarrar ela, rapaziada Se ela tiver caído no chão Igual Igual eu estudei Certinho Que o padre tinha me falado Eu vou conseguir, pessoal Eu vou conseguir amarrar ela E levar ela pro Renato Agora eu espero que ela tenha caído no chão Se ela tiver caído no chão Eu vou tacar só a corda nela Assim, ó E essa corda aqui Tá com proteção da água benta Da última vez eu falei pra vocês Ó o avião passando de novo, mano Meu Deus do céu, cara Ó, vou entrar aqui por dentro Tem um pedaço de pau aqui, ó Uma madeira aqui Ó, a corda tá aqui, pessoal Será que eu subo lá em cima? E espera Vou subir lá em cima Vou esperar ela Me atacar Calma aí Eu vou subir lá em cima Rapaziada Caramba Ó, tinha um bicho aqui Agora não tem mais Ela comeu inteiro Deixa eu subir lá pra cima, pessoal Vocês não vão tá vendo nada agora Eu vou subir lá em cima Subir Agora se ela aparecer aqui embaixo, véi Eu vou tacar a corda nela E vou tentar amarrar ela Porque essa corda tá com proteção Tá com proteção, rapaziada Deixa eu filmar pra vocês aqui A minha situação Acho que vocês não vão tá vendo Nada Direito Cadê você, criatura? Aparece agora Pessoal, tô em cima da casa aqui agora Nesse exato momento Com a corda ali ungida E a corda sagrada Aparece, criatura Eu tô aqui em cima Sobe aqui agora Rapaziada Vou colocar a gota na cabeça aqui de volta Será que ela vai vir pra cima de mim? Se ela vier pra cima de mim Eu vou tacar a corda E ela vai desmaiar Já que as palavras não funcionaram Ó Tão ouvindo Criatura Aparece aqui Eu estou aqui em cima Na sua toca Vem até mim Ó Ó o barulhão Eu acho que ela tá por perto Eu acho que ela tá por perto Aqui, viu Caramba Cadê ela, mano Que ela não tá aparecendo Parou até de fazer barulho Acho que ela tá aqui embaixo Rapaziada Será que eu conserto Essa corda aqui nela? Aí a corda enroscou, velho Queimou Pegou 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 a corda nela Pegou Já era Já era Já era Relou nela Já era Olha lá, rapaziada Ai, meu Deus do céu Amarrei ela, ó Ó lá, tá amarrada Rapaziada Amarrei A corda pegou nela Agora ela vai desmaiar É só que ela tem que esperar Ela atingir Porque Isso aqui demora um pouco Acho que é Um minuto Um minuto e meio Mais ou menos Rapaziada Que faz efeito Então eu vou ficar aqui em cima Até fazer o efeito Pra ela Olha, tem um círculo aqui em cima Tem um monte de desenhos Aqui em cima Faz um Um minuto e meio Mais ou menos Que ela Que faz o efeito A hora que eu ouvi Que ela parou de resmungar É sinal que deu certo Essa corda aí Tá com Tá com água benzida Ó Ela deve tá se revirando agora Eu acho que já deu tempo Mais ou menos, rapaziada Então eu vou descer aqui agora Eu vou descer aqui Mas com cuidado Porque ela pode querer De qualquer forma Mesmo na hora De eu descendo aqui Ela tenta me atacar Porque ela não tá 100% Sondada Entendeu? Deixa eu ver aqui Se aqui tá forte Eu vou pôr a lanterna Aqui no meu bolso E vou descer Ai meu Deus do céu Aqui é o momento crítico Da situação, rapaziada Porque eu não tenho como Que eu descer sem iluminação Tá ligado? Então eu vou ter que me virar aqui Ai caramba Pronto pessoal Pronto Acho que agora eu já consigo descer Fiz um jeito aqui Que eu vou conseguir descer Rapaziada Pus o pé aqui Agora eu vou descer aqui Ai tem que ser experiente Porque senão Ferrou Acorda aqui velho Essa maldita eu acho que não morreu nada não Pelo menos eu acho que desmaiada Eu acho que ela vai tá Se ela tiver Eu vou pegar Olha lá ela ali Olha ela aqui ó Tá desmaiada né Só maldita Agora Agora que eu vou amarrar ela Rapaziada Vou amarrar ela aqui pessoal Caramba Ah preciso amarrar aqui Dar uns Uns cinco nó nela aqui ó No pescoço Tudo Quem tá aí? Tem outra coisa fazendo barulho Rapaziada Só que eu acho que é distração Deixa Deixa eu colocar a GoPro aqui Eu vou amarrar ela aqui agora pessoal Ó Ela tá deitada aqui no chão Eu não sei o que tá fazendo barulho ainda Se ela já tá desmaiada aqui no chão rapaziada Passar aqui por baixo dela aqui ó Tudo em volta dela aqui Até ela Até ela ficar bem amarrada aqui Só que eu preciso Ter um jeito Fazer um jeito de De conseguir levantar ela E levar ela até Até ela na casa do Renato Ou alguma coisa do tipo pessoal Tá toda amarrada já quase Deixa eu passar aqui por baixo dela Pra ficar bem firme Essa corda aqui Ela Ela Tá Tá benzida né Então a chance dela Dela não escapar É mínima Só que eu Eu preciso levar ela viva rapaziada Lá pro Renato Então Então rapaziada Eu não posso Tentar matar ela agora Em forma alguma Sabe Ó Tá amarrada aqui Tá amarrada a criatura aqui pessoal Tá toda amarrada aqui ó Passei por debaixo dela aqui Agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar ela lá pro Renato Pessoal E E vamos ver o que que vai dar mano Porque Essa criatura aqui foi a mais A mais difícil de De conseguir pegar ela E agora Eu preciso levar ela lá pro Renato Rapaziada Então no próximo vídeo Eu volto com vocês Tranquilo Se inscreve aí E mano Vou ver se eu consigo Solistar o apoio de algum amigo meu aqui E Tentar ajudar eu Levar a criatura Na moto Arrastando ela Ou puxando E amarrar ela até na árvore do Renato Garcia Pra ver se ela sofre algum dano ou não Entendeu? Antes de chegar na casa dele Tá ligado? Então é isso rapaziada Vou levar ela aqui agora E é nóis Tamo junto E é nóis